Aí! Que grande encontro! Falando em grandes encontros, estamos dando continuidade neste tema aqui com o Lucas e Tavares. Pessoas que já tiveram algum probleminha no passado, mas estão aqui para fazerem as pazes. Eu quero ver dedinhos. Dedinhos, cara? Que problema esse passado? A gente faz isso com pinto, normalmente. A gente dá nó, assim, de pinto. Calma que a gente não acabou. Ainda não é horário da gente falar esse tipo de coisa na televisão. Quando soltam o nó, eles vão girando assim. Interessante. Será que a gente tem horário para fazer isso na televisão agora? Ainda não. Essa merda não está fechando, não, meu filho. Não acabou, virou. Acabou! Pegou a piada. Não pegou, enfim. Porque o couro vai comer agora no nonandá e vai comer na sua televisão também com o Charlie Brown Jr. O couro vai comer.